Vai ficar muito popular nos Estados Unidos, né? Matou o CS. Matou. É, mas por quê? A cena da Americana ficou ruim, a Riot de fato investiu nos Estados Unidos, porque é o maior mercado global, e é deles também lá, eles estão fincados lá, né? E ficou muito complicado pra se crescer no CS da Americana, porque eles não têm essa vontade ou esse ímpeto que o brasileiro tem de se sacrificar, porque eles tiveram que começar a sair muito dos Estados Unidos pra ter alguma coisa. Eles não querem ficar viajando. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGOFest, o único site que liberou 1 dólar de graça pra você aproveitar. Site mais antigo em atividade, diversos jogos pra você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits, você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de começar o vídeo, galera, vou pedir duas coisinhas aqui muito importantes pra vocês. Deixar sua inscrição aqui abaixo e deixar o like também pra fortalecer o canal. É muito importante porque mais de 60% da galera que gosta de assistir os vídeos aqui de CS ou de qualquer outro tipo de assunto, elas voltam pra assistir, mas esquecem do botão de se inscrever. Então isso dá uma ajuda imensa aqui pro canal. Hoje, galera, o vídeo é relacionado a Dead, Codezera, Odic, entrevistas, negociações, contratos e muito mais. Pra vocês ficarem por dentro de tudo, eu vou trazer aqui os melhores momentos do podcast do CDK. É um podcast de dois portugueses e é um podcast muito bom, com uma qualidade muito top. Então recomendo vocês virem aqui na descrição. Vou deixar o link do podcast completo pra vocês. Se inscrevem lá, dá uma força, dá uma moral pros caras também. E o conteúdo dos caras são muito, muito bons. A partir de agora, eu fiquei com a ideia que vocês queriam mais ir para os Estados Unidos, é verdade? Ou fiquei com a ideia errada? Não, hoje não. Hoje a gente é um time que disputa algumas vagas no Brasil, pratica e compete na Europa. O mercado, principalmente de CSGO, deu uma bela caída nos Estados Unidos. O Valorant, sim, nos Estados Unidos. O CSGO, do jeito que a gente tem hoje, eu acho que a gente tem um equilíbrio. Bom, que a gente fica em Portugal, os campeonatos pela Europa, que é inevitável, são ossos de ofício. E alguns campeonatos jogam no Brasil, que nem eles estão voltando para o Brasil no dia 23, certo? Para jogar campeonato. Porque tens algumas regras também de campeonato, não é? Ou seja, tens regras que obrigam-te a jogar, como os jogadores são brasileiros, tens que jogar vaga a partir do Brasil. Ah, por causa da nacionalidade? Ou seja, tu tens regras. Ou seja, nós, para todos os efeitos, não estamos... Antigamente não havia essas regras, pois não? Havia, depois houve um período em que podias jogar onde fosse, ou seja, se nós quiséssemos agora ficar a jogar aqui em Portugal, jogávamos como uma equipa europeia. Mas pronto, agora têm regras, por exemplo. Cinco brasileiros vêm para Portugal e vamos jogar as regras, os torneios da Europa. Não pode. Por exemplo, pode chegar uma regra a dizer assim, três deles têm que ser residentes em Portugal há mais de um ano. Ou três deles têm que estar no processo de residência, por exemplo. Vocês têm que obedecer a esse sistema. Tens que obedecer a isso. Então, nós estamos registrados como uma equipa sul-americana. Então, nós temos que disputar a vaga no Brasil. Pegámos a vaga e depois, a partir daí, é... Tens que vir jogar na Europa, vais jogar para a Malta, vais jogar para a Alemanha, vais jogar para a Polónia, vais jogar para... Isso é até uma cena super globalizada. Ah, total. Exatamente. É, essa regra foi criada porque, como todo ser humano, alguém transgride a regra, né? E tentava, e por si, para ser mais fácil. Fizeram. Inclusive, os brasileiros fizeram isso nos Estados Unidos. Pois, eu subi. O SK, ele ficava nos Estados Unidos, né? Aham. Mas nessa altura... Porque não tinha nada no Brasil. É, nessa altura não tinha nada. Nenhum campeonato, nada. As únicas ligas eram só nos Estados Unidos. E a liga americana era forte nessa época também. Era mesmo. É que hoje em dia acabou. Então, o CS é isso. Mas isso não exclui que, assim, isso que o Américo salientou é para campeonatos muito grandes. Sim. Todos os outros campeonatos normais a gente pode jogar na Europa. Exato. Eu vou treinar aqui. Nós podemos ir jogar torneios aos Estados Unidos. Imagina, a qualquer momento existe um torneio dos Estados Unidos que seja benéfico para nós jogar. Até faça sentido. Gente, olha, vamos jogar este torneio aos Estados Unidos e dos Estados Unidos vamos para o Brasil. Nós podemos ir jogar. Faz sentido para nós estar no calendário e nós jogamos. Exato. Podemos jogar. Mas eu nunca percebi muito valor. Tem muitas luzes e muitas chenas. Mas aquilo está a ficar muito... É sim, eu sou muito crítico. Está a ficar muito popular nos Estados Unidos. Eu posso seguir... Matou o CS. Matou. É, mas por quê? A cena do americano ficou ruim. A Riot, de fato, investiu nos Estados Unidos, porque é o maior mercado global. E é deles também lá. Eles estão fincados lá, né? E ficou muito complicado para se crescer no CS americano, porque eles não têm essa vontade ou esse ímpeto que o brasileiro tem de se sacrificar. Porque eles tiveram que começar a sair muito dos Estados Unidos para ter alguma coisa. Eles não querem ficar viajando. É complicado. Nem todo mundo quer. E aconteceu a discrepância salarial. O Valorant pegou a lacuna. Porque, assim, os melhores times americanos, eles têm um salário de 30 mil dólares. Tá? 30, 35 mil dólares. O segundo nível, ele não ganha seis. Ele não ganha. Então, muito jogador daqui migrou para o Valorant para jogar. Porque, principalmente no começo, no boom, antes das franquias, todo mundo, pelo menos, ganha o seu seis, sete mil dólares de salário. A franquia matou isso. E está vindo o CSGO. Então, eu não sei o que vai ser o Valorant. Eu não sei. Porque, teoricamente, como é franqueado, são só cinco equipes americanas. Então, você está falando em 25 players só. Num universo só esse. E, como a Riot fez essa franquia, teoricamente, quem está embaixo, os salários abaixaram também. O jogador que saiu do CS pelo dinheiro para jogar no Valorant, agora que ele não tem dinheiro com o CS2 voltando, ele falou, pô, eu vou voltar. Esse é o medo do Valorant. Que eu acho que eles fizeram. Erraram muito. Eles mataram o ecossistema deles. Não, é que não, nessa franquia dos jogos eletrônico, você sempre vai girar em torno dos mesmos times. Então, você não dá espaço para algum time de baixo subir. Exato. Esse é o maior problema. Então, você fica, literalmente, o revendedor. Essa é uma das diferenças, por exemplo, que no CS, ele dá vaga para algum time subir de baixo. Tanto quanto no Major, quanto tanto no Ligas. Exatamente. Ou seja, nunca acaba. É, porque é como a gente estava falando. Se a gente fizer um time aqui, aposto zero. Se nós ganharmos hoje, passarmos para o Major, vamos supor que a gente ganhe o Major, a gente já começa a receber os invites diretos. Além de ganhar os invites e só de a gente colocar o nosso sticker aqui, sei lá, o Prozis Team, a gente sabe que, pô, o sacrifício que a gente fez durante três meses, tá, a recompensa que a gente vai ganhar entre um milhão, um milhão e meio de receita para a gente chegar até o próximo. Queres saber quanto é que dá um Prozis Team Sticker? Diz aí. Quanto é que dá? Pode chegar aos 2.3 milhões. Um Prozis Sticker? Um Sticker. Um Sticker, não. O facto de teres uma equipa com o Sticker. Mas o Sticker, que é esse, ganhas o Major? Não. Entre as 24 equipes que só está jogando o Major, você já ganha o Sticker. A média, basicamente assim, sai de 800 a 1.2. Um CSGO deve bater, eu já vi Major batendo 1.4, mas é que nem ele falou, tem em todos os stages, é basicamente a diferença de um para o outro é tipo de 15% e 20% para o próximo. O lower tier ali é entre 800 e 1.200 que você ganha, mas só que são 2 por ano. Ok, ok. Então é uma receita... Então é muito importante, é como a Liga dos Campeões no futebol. É. É muito importante você estar ali. O nosso foco como empresa é estar preparada porque é um evento competitivo. Você pode ganhar, você pode perder. Então a gente tem que estar preparado para que essa receita não entre. Exato. O meu budget, eu já coloco que ela não entra. Pois. Se ganhar, melhor. Se entrar, é um lucro. É. Eles ganham, a gente ganha. Mas, por exemplo, você compete para chegar a esse o objetivo... Eu como empresa, esse é o meu objetivo. E os jogadores também. É, eles é para ganhar o campeonato. Para ganhar o campeonato. Sim, mas estou a dizer... Não, financeiramente isso é um... É um bônus. É um bônus. É um bônus, entendeu? Mas quando diz ganhar o campeonato... Ser campeão do mês. Ser campeão do mês. Imagina. Sim, eu gostei de ser quanto a ninguém... É o que a gente quer. É o que a gente quer. Mas qualquer atleta quer isso. O dinheiro vai ser um reflexo do quanto se calhar trabalhas para isso. Mas imagina. Se chegares ao final do dia, ainda hoje falámos sobre isso, que é... Quantos jogadores têm... Entras na página de jogadores do CS. Quantos têm... Sou campeão do mês. Pois. É um estatuto, não é? Mas faz alguma coisa na história. Ninguém te vai tirar isso. Nunca mais. Tu passaste a fazer parte da história do jogo. Passaste a ser um elemento icónico. E estamos a falar, não é de um jogo que tem dois anos. Estamos a falar de um jogo que tem vinte anos. Sim, tem muita história. Ou seja, mesmo os Meijas começaram em 2014, até agora, não há muitos jogadores de Meijas. Não é? E não há muitos vencedores. É... Que muitas equipes ganharam mais de uma vez. Exatamente. Então, mantém basicamente aquele core. Também há um domínio das equipas, como no futebol. Ou seja, é um conjunto de equipas que... Tinha hoje em dia, tá uma loucura. É isso que eu ia falar. Hoje em dia, não dá pra saber quem vai ser. Vai ganhar o de hoje, o de amanhã, o depois de amanhã. Não dá pra saber. Tá super competitivo? Tá. A molecada nova tá vindo, absurdamente. Mas... Não nada, parece. Mas como vocês dizem que tá competitivo, é num grupo de equipas. Tipo, umas seis equipas tá competitivo. Não. Ah, não? Não. Um grupo de vinte. Vinte equipas? Qualquer um pode ganhar? Imagina. Porque o Meijor é aberto. Eu vou te dar um exemplo. Nesse Meijor agora, subiu dois times do Tier 2 europeu. Sim. A gente começa, né? A gente fala, o Tier 1 são um dos melhores, o Tier 2 é a galera que é melhor, o Tier 3. O Tier 2, hoje em dia, ganha de um time de Tier 1. Fácil. No Meijor. Tranquilo, no Meijor. Tão chegando nas oitavas agora. Ok, ok. Entendeu? Então, tipo, tá bem... Tá bem competitivo. Tá bem competitivo. Mas eu acho que com a vida do CS2, eu acho que essa competição cai de novo. E a galera começa de novo. Vai tudo começar de novo, né? É. O CS2, só pra o pessoal compreender, vocês vão ter que aprender tudo de novo, não é? É, praticamente. Tá bem diferente o jogo, bem, bem, bem. O Fog vai-se ter que colocar muitas horas, não é? Por exemplo, qual é a nossa vantagem nesse caminho, não é? É que isso é uma vantagem pra nós, enquanto equipa. É. Porque imagina, eu tenho jogadores com 18, 19 e 20. Vai haver tipo um reshuffle, não é? Não reshuffle. Não vai haver um reshuffle, mas vai haver um reset. E galera, falando um pouquinho aqui da Odic, sobre o Valorant, a organização anuncia fim das operações, liberando streamers e deixando o futuro dos jogadores em aberto. A Odic revelou que manterá o contrato com seus elencos mistos, inclusive até o fim das competições que a organização participará, tendo essas a Game Challenge Brasil 2023 e a Elite Cup. A decisão da organização vem após o cenário nacional de Valorant sofrer com falta de campeonatos para suprir o calendário competitivo e ser um produto atraente para os investimentos e investidores. No comunicado, Odic revelou que a decisão foi pautada devido ao fraco calendário para a temporada de 2023. O que isso significa, galera? O que isso tem a ver com o CS? Mas o CSGO, com a vinda do CS2 aí também, tem um vasto calendário de campeonatos, rapaziada. Tem muitas organizações, tem muitos times aqui no Brasil que não conseguem jogar apenas um campeonato. Estão jogando dois, três ao mesmo tempo ali, no mesmo mês. E o Valorant, pelo que parece, eles são mais exclusivos. O que o Gaben aí não estava curtindo. Da Blast, da Excel. O que estava virando aí com o CSGO e ele quer que isso mude para o futuro. E, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. O link do podcast está aqui embaixo. Eu sempre gosto de deixar bem avisado para vocês. Vocês fortaleceram lá também. Não se esquece, todo dia tem vídeo de CSGO e CS2 também. Espero que vocês tenham gostado. Espero amanhã. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.